Oi, eu sou Alice Ferraz e esse é um programa da FHits TV, o nosso programa de entrevistas e a gente está aqui no meio da Semana de Moda de São Paulo recebendo hoje o gato da temporada. Que delícia te receber aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui, de verdade, com vocês todos. Primeiro eu quero falar o que todo mundo quer saber agora. Esse corpo é como? É feito? Você fez mesmo? Você veio trabalhando nele a vida inteira? Ou é que você é que nem seu pai que você nasceu assim maravilhoso? Cara, acho que é um pouco genética, assim. Realmente eu não gosto tanto do meu corpo, eu não acho, realmente não tenho essa... Não acho nada demais mesmo. Mas eu faço esporte desde muito pequeno, desde meses de idade, meu pai me jogava na piscina pra nadar. Isso que eu te falar, teu pai ele deve ter... O Romulo Arantes foi um grande nadador, um símbolo sexual pra mim. Pra minha geração, o gato daquela temporada. E depois ele era ator também, né? Ele começou com essa coisa, mas a história dele era natação. Era aquele ombro assim, que eu fiz meu filho fazer natação pra ficar com aquele ombro. Mas enfim, eu nunca fiz esporte pensando no corpo. Eu sempre gostei muito de praticar. O que que você faz? Que esporte? Hoje em dia eu faço jiu-jitsu, surfo, amo esses dois esportes, faço direto, tô louco pra voltar a fazer kite. Vamos dar prioridade pras duas cariocas aqui da região? Claro, claro. Aqui a gente tem todos os estados, vamos ali pro Rio. Queria saber um pouco como é que é a sua relação com a moda, assim, se você é ligado, qual é o seu contato, assim, mais próximo com a moda, se existe também. Aham, claro. Eu tenho muito respeito pela moda, eu comecei minha carreira sendo modelo, morei em Milão, Paris, Nova York e gostei muito da experiência. Não sou um cara que sigo nenhuma tendência, eu tenho meu próprio estilo. Você desfilou lá fora? Vários processos, desfilei pra Moschino, pra Lanvin, em Paris. Nossa, deve ter fotos lindas. Apesar de muitos modelos viverem muito no superficial, na coisa da beleza e tal, tem muita gente interessante. Então, pra mim, eu tenho uma ligação muito forte com a moda e realmente gosto muito. Vamos pra outra carioca? Então, a gente que é carioca e que é do Rio, a gente sabe esse jeito carioca de ser e você também tá fazendo o papel de um carioca mulherengo, bem no estilo que o carioca é retratado mesmo, o homem carioca. Você acha que essa ligação existe realmente? Porque o homem carioca tem mais tendência a ser mais mulherengo, a ser mais garanhão? Eu acho que o carioca tem uma malandragem natural, a temperatura influencia nisso, a praia. O carioca é muito mal acostumado, tem uma beleza incrível no lugar que ele habita. Tem a montanha, tem o mar, tem uma paisagem fenomenal. Então, acho que ele já é mal acostumado desde nascença. E pode ser usado de forma positiva, tanto como pode também de forma negativa. Muitas mulheres reclamam dos cariocas do jeito da abordagem e tudo mais. Qual que é a abordagem do carioca? Depende do carioca. Tem uns que vem naquele jiu-jitsu, né? Vem na gravata. Ô gata! Põe cabelo, essas coisas assim. Normalmente quando o ator tem uma beleza eminente e tal, acaba ficando meio clichê, acaba pegando o papel só de galã. Queria saber se você já fez algum papel que fosse o oposto disso, e se você tem vontade de fazer e qual dos dois você se identifica ou curte mais fazer? Qual que é um desafio maior, tá? Realmente na TV eu não fiz nenhum papel que fuja desse estereótipo bonitinho, saudável, esportista e tal. Mas eu fiz num teatro, fiz uma peça chamada Rock in Rio Musical, que foi minha primeira peça. E eu achava que tudo aquilo era um grande show, que aquilo era muito bacana, ele era feio, ele tinha um cabelo gigante, sujo pra caramba. E foi o personagem que eu mais me divertia assim, até porque também é no teatro, né? Que é o playground do ator. Ali que realmente eu falei, cara, eu me aceitei como ator. Eu mesmo me julgava, tinha preconceito, não tinha pego os personagens que realmente me dessem desafio. E esse me desafiou muito. Esse que você tá na TV também te desafia, porque ele... Muito! Você tem que fingir de burro o tempo todo, então... Eu acho que na TV é o papel mais desafiador que eu fiz, assim, até hoje. Por seu pai, ele ter sido ator, eu queria saber se ele chegou a te influenciar? Ele tentou me obrigar, foi horrível. Sério? Tentou me obrigar, tinha uma novela que ele fazia, surgiu um personagem e tal, que era um garoto, e ele tentou me obrigar, às vezes eu morria de vergonha, eu adorava fazer coisas assim, mas em casa. Tu falou de câmera, eu já tremia na base, eu ficava péssimo, assim. Continuando um pouco a pergunta da Helena, tem algum papel que você tenha sonho de fazer? Novela de época, alguma coisa diferente que você gostaria? E alguém que você gostaria de trabalhar? Algum super ator que você tem muita vontade de aprender? Algum papel específico, eu ainda não tenho nada pensado, assim, planejado. Mas essa coisa, fugir bastante de mim, experimentar uma coisa bem diferente. Pode ser um cara esquizofrênico, um cara... Nossa, o Paulinho Vilhena fazendo esse esquizofrênico da novela me dá uma aflição. Dá. Ele é um cara que foi fugindo, né, dessa coisa do bonito, que ele também é galã, bonito. Total. Aí eu não tenho nenhum plano, assim, de personagens que eu queira muito fazer. Eu quero fazer personagens diferentes. E eu adoraria trabalhar com vários atores. Tony Ramos, o Fagundes também, pra mim são dois grandes exemplos. Ah, o Fagundes. É, ser de repente meu pai, meu tio, alguma coisa assim. Adoraria fazer um gay também. O Robertão flerta muito com a bissexualidade, né? Foi uma coisa meio espontânea que foi acontecendo, se desenrolando e que... Porque ele tem que se afirmar, ele fica o tempo todo afirmando que ele é hétero, né? É. E acho isso engraçado, que os pais, eles têm uma moral muito flexível, digamos. E aí, pra eles, o filho ser gay, tudo bem e tal, que bom, né? Não é nem ser gay, tudo bem, é ser garoto de programa. Ela fala umas frases sobre sexualidade que eu até achei super interessante. Não, eu adoro tudo, meu negócio não adora. Eu quero saber se você tem dinheiro ou se não tem. Uhum, exatamente. Se é gay, se ele é gay, não quero saber. Através do que eu sei, do que eu conheço do meu personagem, que é muita coisa, ele não é gay. Você que acompanhou como era o Assédio aos Famosos com seu pai numa outra geração, você viu por outra ótica e hoje você vê pela sua. O que você acha que a internet e as redes sociais mudaram isso? Como você acha que era diferente o Assédio que ele tinha do que você tem, do que seus amigos têm, do que o meio tem hoje? Eu acho que aumentou em grande escala o Assédio. Eu acho que hoje em dia tem uma coisa menos respeitosa. Antigamente existia uma abordagem mais simpática. Acho que as pessoas se mascaram muito por trás da internet. Uma falta de respeito, assim. Uma invasão de privacidade. Uma invasão, é. Então, às vezes, você está aqui comendo alguma coisa e a pessoa está assim, ó. A gente recebeu aqui a Cleo Pires. Apesar dela se mostrar um pouco mais fechada para falar da vida pessoal, ela deu uma declaração que todo mundo ficou assim. Ela falou que morre de vontade de ser mãe. E que talvez o momento esteja chegando. Mas ela deixou uma interrogação. Então, eu gostaria que você continuasse. Eu queria saber se por trás, assim, desse mulherão, dessa sensualidade toda, já bateu aí um instinto, assim, materno. Se você pensa nisso. Muito. Sempre, mas desde sempre. E se tem algum prazo. Eu não me coloco prazo, senão eu perco. Cada hora eu mudo ideia, né? Eu penso, assim, em família. Penso muito nisso. Uma coisa que não me passava pela minha, pelo meu pensamento, pela minha cabeça, há poucos anos atrás. Mas eu realmente encontrei uma mulher que é muito bacana, que é muito profunda, que me faz me questionar e evoluir como ser humano. Você gosta de criança? Eu adoro criança. Eu tenho uma ligação louca com criança. Eu queria saber como foi o encontro de vocês, realmente se apaixonarem um pelo outro, até dar namoro, essa coisa da adolescência mesmo em si. Como isso aconteceu? Uma historinha curiosa e interessante. Eu tava solteiro e realmente já tava num momento, assim, de buscar, evoluir, de me conhecer mais e tal. Então, eu tava realmente num momento bacana pra conhecer alguém. E aí, quando eu tô ali tomando banho, coloco, liguei a televisão, tá passando qualquer gato vira-lata. E eu vi ela e falei, cara, como essa mulher é bacana. Como essa mulher é linda. Incrível. Eu queria muito conhecer ela melhor. Se eu conheci de olho, tudo bem. Dormi. Com quem que eu sonhei? Com ela. Sonhei com ela, mas nada sexual. Foi uma coisa bacana. Se fosse sexual também seria bacana, mas não teve teor. E aí, logo antes de ir pro quarto, eu esqueci de falar que o amigo meu tinha me ligado, chamado pra jantar e eu falei, cara, amanhã eu não posso, amanhã eu tenho que trabalhar seis horas da manhã, tem que estar de pé pra gravar uma externa. Ele falou, nossa, como você tá velho, não sei aquela o quê. Se fosse antigamente, você iria? Eu falei, não, mas deixa eu trabalhar, por favor. Fui trabalhar. Dia seguinte, ligo pra ele, que eu tinha combinado de ligar pra ele. Ele fala, cara, você é muito mané, né? Você perdeu um jantar ontem, é incrível. Eu fui com a Cleo. Quase xinguei, xinguei. Quase não, eu xinguei ele. Falei, seu merda, cara. Como que ele me fala aí? Sonhei com ela, olha o que aconteceu. Eu vi um filme, eu sonhei. É pra acontecer, é o destino, é o destino, é o destino. Ele falou, nossa, meu, que incrível. Eu tenho que armar isso, não sei aquela o quê. Aí armou pra, dois dias depois, um jantar. E ela ficou contente em saber que tinha acontecido tudo isso, que eu tinha sonhado, que eu tinha visto filme, que eu falei, beleza. Não sei o que, ela ficou amarradona. Mas aí, olha que engraçado, eu tenho um lado orgulhoso, né? Que eu falei, pô, mas eu vou... Imaginariana. É, não. Só fácil. Eu vou pra São Paulo pra encontrar com ela, só pra encontrar, porque eu já tinha voltado pro Rio, só pra encontrar com ela. Aí eu falei, não. Eu vou inventar um trabalho. Ah, inventar? Óbvio. Eu vou inventar um trabalho. E o Torquato era meu amigo, tava em São Paulo. Eu falei, bom, vou falar que eu vou tirar foto pra quem? Com o Torquato. Torquato, qualquer coisa você confirma, tá? Beleza, tudo certo, resolvido. E aí a gente jantou e foi aquilo, foi incrível a noite. A gente bebeu um pouco, foi pra um lugar dançar, se conheceu muito, conversou horas a fio. Imagina, vocês dois, é. E ela falou uma hora assim, no meio do jantar, ela falou, Nossa, cara, você é muito legal. Me dá seu telefone, eu quero ser sua amiga. Ela falou, amiga? Amiga? Ela tá louca, né? Tudo menos amiga. Amiga também. Aí acabou que no final das contas, pela minha insistência de ariano, que vai, 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 consegue. Deu namoro. Deu tudo certo. Foi maravilhoso e a gente se apaixonou e aí... Faz quanto tempo? Hã? Ano e meio? Ano, ano e meio. Faz um pouco mais de um ano e meio. Você tem um lado espiritual. Eu sempre tive muita fé assim, eu sempre fui uma pessoa solar. Sempre tive essa coisa forte assim, com a natureza, com a religião. Pra mim essa é a minha religião, é tudo, a humanidade. E aí comecei a estudar Kabbalah, há dois anos. Ah, é mesmo então? Aí você se encontrou. Comecei a estudar Kabbalah e me encontrei, amei, que é o lado místico do judaísmo, né? E aprendi a compartilhar muito com as pessoas que eu gosto e que eu não gosto também, de fazer muita restrição, de não julgar, nem me julgar também. Então aprendi muita coisa bacana e realmente melhorou muito o meu convívio com todas as pessoas que eu amo, que eu não amo. Primeiro parabéns pela conquista da Cleo. Eu acho a mulher mais sexy do Brasil. E o dia que vocês reproduzirem vai ser a maior covardia que já aconteceu com a humanidade. Eu queria saber, não é tão profundo, é bem mais superficial, mas como foi mudado o visual príncipe pro visual Don Juan? Que eu achei bem bacana. Foi um processo muito natural, eu tava realmente a fim de mudar, acho que acompanhando minha mudança mesmo, assim, pessoal. Eu falei, não, vou... Foi bem naturalmente, o cabelo foi crescendo, muito tempo que eu não deixava o cabelo crescer, desde muito pequeno, não ficava tão grande assim. E eu falei, bom, agora tem uma pelugem, vou ver se essa pelugem forma, dá um formatinho, muda um pouco. E foi ótimo, porque eu queria sair um pouco, né? Como eu mudei, eu queria também mudar visualmente, assim, pra acompanhar mesmo, e eu me sentir melhor comigo mesmo, enfim. E aí veio o personagem e o Papinha, o diretor de núcleo, eu falei, Papinha, o que que você tá achando? Legal? Ele falou, cara, é exatamente isso que eu quero. É a cara do Robertão. Eu falei, perfeito, deu certo. Então, e eu fiz também com uma proposta profissional também, de repente pegar um personagem que tivesse um visual mais sujo, de repente as pessoas me olharem de outra forma e falarem, não, esse cara pode ser isso, legal. É. E deu certo. Bom, todas nós aqui, a gente muda. Eu cortei o cabelo. Mudou a cor, mudou a vida. Vida nova. Bom, gente, foi maravilhoso. Obrigada, Romulo, adorei ter você aqui. A gente adorou, amou. O vídeo tá lindo. Um beijo.